Bem-vindo ao portal energético da Global Energy Monitor, um recurso único para pesquisa de energia e clima na América Latina e no Caribe, em turguês, espanhol e inglês. Os três mapas interativos, um para infraestrutura de carvão, um para petróleo e gás e um para energias renováveis, proporcionam uma visão geral dos projetos de energia na região e de maneiras como eles se interconectam. Vamos ver um mapa de petróleo e gás de forma mais detalhada. Esta caixa, no canto superior esquerdo, mostra que há mais de 1.500 projetos cobertos aqui. Para ampliar um país, basta clicar dentro de suas fronteiras. Conforme descrito na legenda do canto inferior direito, os quadrados representam os terminais de GNL, os círculos são usinas, os triângulos são campos de petróleo e gás e as linhas representam oleodutos e gasodutos. Para saber mais detalhes sobre qualquer projeto, clique no símbolo e escolha mais informações na caixa pop-up. Isso levará você a uma página wiki dedicada ao projeto, em inglês e no idioma local. Cada página wiki contém várias informações, incluindo informações sobre propriedade, capacidade e links para projetos relacionados. Todas as páginas incluem links clicáveis para as fontes originais, como relatórios do governo e da empresa, declarações de impacto ambiental, mapas e notícias. Muitas também têm vídeos, fotos e outros gráficos. O mapa pode ser filtrado por tipo e situação do projeto. Basta clicar nas caixas de seleção ao lado das categorias que são do seu interesse. Por exemplo, usinas a gás, propostas e em construção. Clique na parte superior da página para ver suas seleções no formato de tabela classificável. O portal cobre mais de duas dezenas de países em toda a América Latina e Caribe. Você encontrará, para cada país, um perfil energético que descreve a matriz energética nacional, as metas de emissões para os gases de efeito estufa, as agências governamentais principais e outros aspectos do cenário energético nacional, com links diretos para as páginas wiki para projetos importantes naquele país. O portal também oferece links diretos para diversos outros recursos classificados por país, incluindo sites e relatórios de ONGs e governos. O nosso conjunto de dados completo é atualizado regularmente e pode ser baixado gratuitamente através de uma licença Creative Commons. Preencha um formulário e os dados aparecerão em sua caixa de entrada instantaneamente. Obrigado por assistir. Convidamos você a explorar mais o portal no endereço portalenergetico.org